Oi pessoal, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos aí ao meu canal, meu nome é Ana e hoje eu vou falar um assunto que tá sendo a polêmica da semana, que foi o fim da manifestação de interesse. Pra quem não sabe o que é a manifestação de interesse, eu vou explicar. Normalmente, o que acontecia era, as pessoas vinham pra Portugal como turistas e resolviam ficar no país, ou seja, gostavam do país, arrumavam trabalho e decidiam que queriam ficar no país. Existia uma lei que permitia isso, que era a pessoa se legalizar através da manifestação de interesse. Como que as pessoas faziam isso? A partir do momento que elas tinham um trabalho com contrato, elas levavam o contrato no órgão competente e falavam, ó, estou trabalhando. Então, dava-se a entrada na manifestação de interesse, que levava-se um período, dependendo de, sei lá, dois, três anos, pra pessoa conseguir a residência. É tanto que tem pessoas que ainda estão esperando o processo, estão esperando ser chamadas. Mas, enfim, o que aconteceu foi isso. Foi promulgada uma lei que acabou com a manifestação de interesse. As pessoas que deram entrada até o dia 3 deste mês, os processos serão analisados. Agora, a partir do dia 4, não é mais possível solicitar esse tipo de legalização, de regularização. Se você estava pensando em vir para Portugal para fazer isso, esqueça, não vai mais conseguir, tá? Uma forma de você estar vindo já regularizado é através do visto. Existe uma infinidade de vistos para você solicitar. Eu te indico, tá? Antes de qualquer coisa, entrar no site da VFS Global. Lá tem as opções de vistos. Quais dos vistos que você consegue estar entrando, estar solicitando pra conseguir estar vindo pra Portugal. Eu vim com visto de estudos, né? E o meu esposo veio com visto de procura de trabalho. Pessoas que vieram como turistas, enfim, estão aqui, não solicitaram, né? Essa regularização, enfim, essa manifestação de interesse. Tem outras opções também de você se regularizar, tá? Fique tranquilo. Você tem que ir atrás. Precisa ir atrás. Pesquise. Veja qual é a melhor forma de você regularizar. Não sei o que pode acontecer com as pessoas que estão aqui e que não pretendem se regularizar. Não sei. Eu acho que não deve ter uma pessoa dessa, né? A pessoa tem que ir atrás, correr, ver qual é a melhor forma de se regularizar, tá? Já faça isso agora. Já faça isso hoje. Enfim, foi um vídeo rápido, só pra vocês ficarem apagados, o que está acontecendo, tá? Mas faça a sua parte. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e maratonar os vídeos que eu tenho no meu canal, tá bom? Um abraço pra você e boa sorte.